Bom, pessoal, toda tecnologia tem uma função e ela tem uma viabilidade econômica e uma razão de a gente estar podendo utilizar ou não. E uma das maiores razões para a gente utilizar uma tecnologia nova é que ela resolva algum problema que a gente tem e que ela traga mais dinheiro para quem está investindo. Então, quanto que o risóscera pode agregar de valor a uma propriedade, por exemplo, de mil hectares? Na safra 23, 24, a gente teve 48 colheitas, onde a gente teve um incremento de 3,9 sacos por hectare, certo? Então, vamos considerar aí 3 sacos e meio em mil hectares, tá? 3 sacos e meio vezes mil, quanto que a gente vai ter? Vai ter 3.500 sacos a mais. 3.500 sacos, se a gente colocar o preço da soja a 100 reais, isso significa 350 mil reais a mais para esse agricultor com um investimento muito baixo. Então, assim, o risóscelo tem trazido, nesses cinco anos de desenvolvimento, uma rentabilidade na ordem de 12 para 1, ou seja, cada 1 real que o agricultor investe, ele pode ter o retorno aí de até 12 reais. Então, assim, é um produto, é uma inovação tecnológica, né? Inovação tecnológica é a gente fazer mais com menos, né? Vocês vão estar agregando aí um produto que vai te dar esse nível de produtividade e manejando o nitrogênio biológico, que é fundamental para altas produtividades, tanto na soja quanto no milho.